Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Fabrício Vitório e hoje o vídeo é muito especial, viu? Ainda não é uma publi, mas é uma colaboração maravilhosa entre eu e um profissional maravilhoso que eu já mostrei ele em um vídeo passado, mostrando todo o processo de como é feita uma prótese. De como é feita uma prótese injetada através da Inject-Ré. Para quem não sabe, ano passado eu queria fazer um curso de prótese injetada, mas infelizmente eu estava com pouca grana e não tinha condições de fazer um curso com alguns nomes conhecidos aqui na internet, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais, como o Instagram. E esses cursos, na verdade, eles são bem caros, a partir de R$ 5.000 até R$ 10.000. Assim, ao meu ponto de vista profissional, que eu não tenho condições ainda, é caro. Mas deixando bem claro que nós não temos o poder de colocar preço no serviço dos outros. Cada um tem a sua trajetória de trabalho, cada um sabe qual é o melhor para se oferecer no seu produto. E eu não estou aqui para julgar o curso de ninguém, viu? Mas visando o meu bem-estar econômico, eu, outro dia, andando pelo Instagram, encontrei o Instagram maravilhoso do Fred, e ele oferece o curso de prótese injetada com a Inject-Ré. Para quem quer dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui, anexado aqui embaixo, o Instagram dele e o telefone profissional para que vocês entrem em contato com ele. O nome do Instagram é Make Wig. Ele é um profissional maravilhoso, ele é um barbeiro incrível. E, além de ter o próprio salão dele, ele também tem a sua fábrica de prótese capilar. Ele trabalha tanto com prótese masculina, quanto com prótese feminina. O foco dele é mais prótese masculina, mas no curso que ele oferece, ele faz um curso universal no qual você vai aprender a fazer todo e qualquer tipo de técnica de prótese, seja ela masculina, feminina, seja franja, adereços, enfim. É uma técnica que ele vai ensinar de injetamento de uma forma exclusiva, com materiais acessíveis e o principal, o valor. No meu caso, que eu já tinha uma bagagem de vídeos do YouTube, assistindo outros canais, vendo dicas no Instagram e no TikTok de prótese capilar, eu já tinha uma noção e já entrei com uma bagagem principal para fazer o curso do Fred. Se vocês observarem aqui no YouTube, vocês vão encontrar vários canais de profissionais ensinando a fazer micro pele, ensinando a injetar fios com a Inject Hair, mas não ensina o principal, que é selar essa peça para que ela não solte fio. E o segredo principal, que é a questão da durabilidade dessa peça. E ele ensina esse método, que vocês não vão encontrar aqui no YouTube, e através do curso dele você vai aprender a fazer esse processo de selagem, para que esse fio não solte e tenha uma durabilidade legal para o seu cliente. O curso dele é um curso maravilhoso, tem uma ótima didática, uma ótima linguagem, ele fala sobre assuntos específicos de como você produzir a sua peça, como você vai vender a sua peça, sobre a questão da durabilidade da peça, material, é um curso que vale muito a pena e eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar. E o propósito principal de eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, é porque eu venho recebendo alguns comentários sobre a Inject Hair, de onde eu fiz o curso, pedindo informações sobre ele, então nada mais justo de eu trazer aqui para vocês um vídeo mostrando como é o curso dele. Ele está com outro curso melhor, eu já tive acesso a esse curso, eu assisti, o curso está maravilhoso, mas ele está com uma nova roupagem, com uma nova qualidade, com outras informações e aprimoramento da técnica dele. E eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele, eu vou deixar o telefone de contato e eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar. Ah, e outra informação. Se vocês observarem aí, outros canais aqui no YouTube, nas outras redes vizinhas, falando sobre a Inject Hair, eu já deixei claro aqui para vocês que ainda não existe uma patente sobre a Inject Hair. A Inject Hair, ela surgiu com aquela máquina que o pessoal usa em serraria, com aquele tico-tico, que é aquela serra elétrica, no qual eles fazem uma adaptação e fazem um cabeçote, no qual é injetado as agulhas, que faz o processo de injetamento dos fios na prótese. E o Fred, ele mostra isso na prática, como é feita essa peça e como é o processo de fabricação dessa Inject Hair. A Inject Hair dele é muito barata. Se você olhar aqui no YouTube, tem gente vendendo Inject Hair de R$3.000, R$3.500, tem gente vendendo o curso completo mais a Inject Hair por R$8.000, R$10.000 e a Inject Hair dele é menos de R$2.000. Você realmente está pagando pelo valor do produto, pelo valor da adaptação que ele faz na peça e ele oferece também peças extras. Caso a sua agulha quebre, você pode estar entrando em contato com ele, que ele vai enviar novas agulhas. Se o cabeçote da sua Inject Hair quebrar, ele também pode estar enviando outra peça com valor legal, um valor justo. E eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar, tá certo? O vídeo é esse. Queria deixar um beijo e um agradecimento especial a todos vocês que estão chegando agora. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Curtem, compartilhem esse vídeo. E eu tenho a plena certeza que aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai aprimorando mais as nossas técnicas, o que eu puder estar aprendendo e trazendo aqui para vocês. Eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar muito. O meu muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.